A polícia civil está à procura de quatro mulheres que foram flagradas por câmeras de segurança usando um carrinho de bebê para furtar mercadorias de um supermercado na cidade de Franca. É muita cara de pau, né? E ó, essa não seria a primeira vez que a quadrilha age nesse estabelecimento. As criminosas usam até crianças, sabe pra quê? Pra disfarçar, né? Ah, lá, a mãe não vai fazer nada, não vai fazer nada, tudo é uma armação. Então, saem com um carrinho lotado de produtos. Acompanhe a reportagem. Repare nesta mulher de blusa laranja e com uma criança no colo. Ela está no interior de um supermercado, colocando produtos em uma cestinha. Com a criança no colo, ela até encontra uma certa dificuldade. Mas não se engane, ela é uma ladra e vai furtar toda a mercadoria. Vamos entender, então, como a quadrilha de mulheres age. São quatro e quarenta da tarde. Olha a mulher aí, descendo do carro. São quatro mulheres no interior do veículo, mas apenas duas descem. Veja o momento que a motorista pega a criança no colo, que estava no banco traseiro. Ela usa o bebê, que aparenta ter no máximo seis meses, para não chamar a atenção de funcionários. Com a ajuda da comparsa, de camiseta azul, as duas separam diversos produtos. Quando a cestinha está cheia, entra em ação a segunda parte do plano. A de azul retorna para o estacionamento e aciona as outras duas golpistas. Uma delas, de camiseta rosa e bermuda preta, retira um carrinho de bebê do porta-malas. Cobre com um lençol e entra no supermercado. Olha a mulher com o bebê no colo, olhando para os lados. Aqui está empurrando o carrinho, se aproxima e pega a criança. A de blusa laranja, posiciona o carrinho próximo à cestinha. Checa se não tem ninguém olhando. Uma terceira ladra também dá cobertura. Até que a mulher coloca todos os produtos dentro do carrinho e cobre com um lençol. Mas não para por aí. A quadrilha continua agindo, colocando mais produtos dentro do carrinho de bebê. Repare nesta imagem, gravada em um outro corredor do estabelecimento. Olha a quantidade de produtos na mão de uma das ladras. Ela coloca tudo onde deveria estar uma criança. Elas ajeitam os lençóis para dar a impressão de que no interior tem algum bebê dormindo. A de blusa rosa entrega agora a criança de colo para outra golpista que sai do mercado. Veja o momento que a ladra passa com o carrinho por um caixa vazio e foge pelo estacionamento. A líder do grupo, essa de camiseta azul, fica na porta, disfarçando até que todas estejam fora do supermercado. Ela e a motorista também saem, entram no veículo e vão embora. Fazem um negócio realmente planejado. A gente aqui, obviamente que tem o índice grande de roubo, mas essa quadrilha realmente nos deixou assustados da forma que age, da forma que elas fazem a circulação. Elas entram na loja em duas, usam um bebê para disfarçar, traz um bebê e aí vai pegando as suas mercadorias que já estão em mente para pegar o furto e deixam essas mercadorias em um local já programado para fazer o ato. As golpistas pararam o carro exatamente nesta vaga onde eu estou. Elas devem ter imaginado que praticaram o crime perfeito, mas se esqueceram de alguns detalhes. Como por exemplo, desta câmera de monitoramento que registrou inclusive a placa do veículo que elas usaram. Fora as outras câmeras espalhadas no interior do supermercado, que registraram toda a ação da quadrilha. Mas como as golpistas não têm limites, assim que elas saíram daqui, foram a poucos quilômetros daqui, onde praticaram o mesmo crime em um outro supermercado, da mesma rede. Elas logo que saíram daqui e fizeram o ato, elas foram para uma outra rede, no caso, uma outra loja da rede e praticaram o mesmo ato da mesma forma. As imagens das câmeras de segurança já foram entregues para a polícia e um boletim de ocorrência elaborado. A suspeita é que uma das mulheres seja a verdadeira mãe da criança. Ela pode perder a guarda do bebê caso seja comprovado que ela usa a criança para praticar os furtos. Até agora, as ladras não foram identificadas. Eu acho que essas imagens aí vão realmente esclarecer aí e que a gente possa realmente chegar a elas, né? Essa quadrilha, essas quatro mulheres usando um bebê para praticar os furtos. E espero que a gente consiga aí, conseguir capturar essa quadrilha aqui em Franca. E não só isso, né? Isso tem que envolver conselho tutelar, isso tem que envolver promotoria, porque uma pessoa adulta com criança de colo e com crianças ao redor, utilizar a criança dando um exemplo de como cometer crimes e usando a criança como um escudo, meio que assim, olha, só uma mãe, nada, ela está usando a criança para dispersar e conseguir fazer esses crimes que você está vendo. Isso não pode, de maneira nenhuma, conselho tutelar, promotoria, enfim, esse caso tem que chegar até eles aí para eles conseguirem identificar essas pessoas.